A forma, cara, aí tipo, fui lá, perguntei pro Moringa, falei, Moringa, eu quero cantar funk, eu quero saber qual que é o primeiro passo, aí ele falou, mano, vai, primeiro passo é se começar a escrever música, cara, pega uma referência e mete marcha, aí foi aí que começou, meu, peguei, peguei um beat lá, na época não tinha tanto YouTube que nem hoje, tá ligado? Aí peguei um beat, vixi, já era. É, só pra me concentrar aqui, se não é. E ainda deu uma piscada na tela e o cara fez um ruim, eu acho que tem um controlezinho ali de baixo, pra ele ficar apertando ali. Pra dar uma sumida, foi bem nessa hora, sumiu, aí voltou. Sem deixar pingar no chão pra fazer o que faz, né? Eu não ia falar nada não, mas era o controle dele. Ah, agora eu entendi. Então, cara, aí depois disso, na época ainda, ó, eu lembro até hoje, eu paguei 50 reais na produção musical e gravei juntamente com o parceiro, Ah, e ainda mais, eu não comecei sozinho, né? Eu comecei com o parceiro, o Elton, que era na época MC Etinho, que ele já cantava há um tempo, foi também que me ajudou, né? Aí, tipo, caminha, trilhar o caminho, pra poder entender como funcionava, né? Porque às vezes a pessoa acha que só cantar funk é só cantar, vou cantar e beleza, e aí? Cantar já era. Por onde você começa? Não sabe nem por onde começar, entendeu? Mas graças a Deus... Porque quando o outro faz, é mais fácil, né? É. Sempre quando o outro tá fazendo, você fala, ah, isso aí é fácil, isso aí eu faço também. Eu faço também. É assim, né? É, bem assim mesmo, né? Pra ter a ideia, né? Depois que sai a ideia, é fácil falar, né? Até chegar a ideia, né? Que ele tava um pouquinho pra frente, né? O seu microfone tá cobrindo o rosto, abaixa ele um pouquinho ali, ó. É, deixa ele assim, ó, retinho. A galera não vai nem te reconhecer, quando você for contar, vai cantar e vai falar. E esse cara que tá aí? Eu conheço, mas eu não lembro desse lugar, né? Essa voz no meio é estranha, né? Mas o cara de ferro, mano? Tá com o ferro na frente aí, velho? Não, eu vi, eu vi, eu falei, eu não tinha visto, eu não tinha visto. E o Cristiano não tá aí não, né? Sério? Eu acho que o Cristiano não tá aí não. Tá ele aqui, ó, quer ver? Ele tá no meio, não tá? Eu acho que é ele ali, né? Ele tá ali que corre naquele jeito de correr dele. É, eu acho que é ele. Ou é ele, é o clore dele. Aí ele foi te passar os esquemas de... É, aí ele passou os esquemas, tipo, explicou como que era... Aí como eu já também já vi ele escrevendo as músicas, eu já tinha mais ou menos uma noção de como que era. Mas eu vou falar pra você, eu não sou muito fã de compor. Eu admiro muito quem compõe, eu gosto muito de compor. É uma arte, compor. Pra quem tem habilidade e domina 100%, é uma arte que eu acho muito show, cara. Mas eu acho muito difícil, meu. O compor e rimar não tá relacionado mesmo? Ah, tá, assim, conta muito. Mas, tipo assim, você pegar pra rimar um freestyle é diferente de você pegar pra fazer uma composição, né? Porque composição você tem que criar melodia, tem que encaixar as notas certinho, colocar a melodia em cima do beat. Ou até refazer a letra, ver alguma coisa que cai melhor, né? Uma frase. Exatamente, entendeu? Eu, assim, quando eu pego pra compor, eu gosto muito de referência, cara. Eu tenho muito como referência da atualidade. Lógico, eu tenho os MCs da antiga, que a gente, que eu mesmo pego como referência. Tipo, vai, Felipe Boladão é um cara que eu gosto pra caramba, entendeu? Tem um cara da antiga, que é da antiga, mas continua na atualidade, que é o neguinho do Cacheta. Pô, você é louco? Sem palavra. Pra mim, ele é o mestre. Esses aí são de onde? São de São Paulo? Os dois. Felipe Boladão e o Cacheta é da Baixada, né? São MCs que veio do litoral. Sabe o que eu perguntei? A minha próxima pergunta é a seguinte. Tem diferença do funk feito no Rio de Janeiro, do de São Paulo? Porque o de São Paulo hoje, o funk a gente sabe que, vamos imaginar, começou forte no Rio de Janeiro, né? É, na verdade, o funk raiz, ele veio do Rio de Janeiro, né, em si, né? E explodiu lá e tudo isso aí, né? Mas assim, hoje São Paulo tá muito forte no cenário do funk, né? É, hoje, assim, o São Paulo, o funk de São Paulo, na verdade, ele revolucionou o funk em si, né? Que nem o funk de São Paulo, ele começou... No Rio de Janeiro, pegava muito o funk o quê? Porque aquele funk vai... É, o funk sensual... É, o proibidão e tem aquele funk sensual, né? Que vai o Mr. Catra, os MCs do Rio que vieram com essa linhagem pra cá. Agora, em São Paulo, São Paulo revolucionou com o quê? Com o funk ostentação, né? Pode ver isso, o funk ostentação começou aqui. Trocaram, né? O proibidão pela ostentação. No caso, tanto que um pioneiro do funk ostentação foi o Boy do Charmes, né? Que foi que gravou o primeiro funk ostentação com a Condizilla, que foi aquele de Megane. Imagine eu de Megane, vou de mim ser, invadindo o baile, não vai ter pra ninguém. Então, isso aí foi um dos primeiros funk ostentação. Aí, logo na sequência, já veio como? Nego Blue, com as minas do Kiss, e dação no naipi dessas minas, Forgá de Camarô, de Capitiva. Aí, foi evolucionando, cara. E cada vez que passa, foi, tipo, modificando. Mas só evoluindo, né, mano? Sim, eu, particularmente, eu gosto muito de misturar uma ostentação com o consciente, né? Com o som de maloca também. O que seria o som de maloca? É aquele funk que fala a realidade do que acontece na comunidade, e junto com isso, ele leva um pouco da ostentação, né? Ele tem a ostentação ali. Que nem um cara que eu sou muito fã, fãzasso mesmo. Poxa, eu pego muito como referência ao PP da VS. O PP da VS, ele é um cara que ele, justamente, ele é o ícone pra mim do som de maloca, né? Ele é mais antigo também, né? É, ele já tem, ele já vem de uns dias já também, ele já tem. E foi um cara que eu pude acompanhar desde o começo, eu tive a oportunidade de ver quando ele começou, entendeu? A ascensão do cara. Tive, tive a oportunidade de ver ele começando. Não só ele, como eu tive a oportunidade de ver outros caras também começando, entendeu? Isso é o que me motiva. Que nem hoje, eu posso dizer, eu não vivo do funk. Não é, minha renda não vem do funk, mas eu não deixo de investir, de trabalhar no funk, entendeu? Hoje você, hoje isso ainda não vem do funk, é o contrário, né? Hoje você investe nele, né? Invisto isso, eu invisto no funk. Eu invisto no funk. Entendi. E assim, o funk, por exemplo, você falou do... É, rapidinho, o Cristiano não tá jogando mesmo, ele não tava no segundo banco. Não tem o Cristiano nesse FIFA ali. Graças a Deus, né? Eu tô perdendo sem ele. Eu ia colocar outra conta aí, não coloquei. Ah, entendi, porque eu tô vendo do caralho que tá completo e o meu não tá. Tá meio injusto essa parada aí, hein? Caramba, Diego, você falou mesmo que ia dar um jeito. Eu falei, não vai dar um jeito. Ah, não, mano. Você pode tirar ainda uns dois jogadores que você ainda favorita, mano. Nem esquenta a cabeça, não, mano. Pode ficar de boa. Eu não tô nem concentrando 100%, Diego. Essa é a ideia. E o mano ainda joga no Play 4, hein, mano. Ele tá jogando no Play 5 aí. A jogabilidade é diferente. Mas já tá... Só tomou o primeiro golzinho ali. É, que é pra deixar também, né? É pra poder também dar aquele... Suspense, né? É, pra ver, ô, o cara vai ganhar, vai pra cima. Pra ele também, né? Fica motivado, né? É, dá uma motivação, porque se ele tomar dois, três, aí ele já para. Sem graça também, né? Acaba ficando uma parada meio sem graça, né? Especialmente um desafio, né? Eu vou pedir pro pessoal aumentar meu level aqui. Olha lá, mais um, mais um, mais um pedido também. Fica, mano, né? Também sei a que é demais, né? Eu acho que vou passar a minha vez. O rap do funk, tem muita... Qual que é a diferença básica? Por que que eu pergunto isso? Porque o rap tem muita rima. E eu sei que você também curte o Racionais. Custo, com certeza, desde pequeno. Gostou. Então, assim, tem muito... O rap era muito forte, principalmente com Racionais, né? Aqui em São Paulo e tudo. Mas eu sinto que, pelo menos em questão de rima, eu vejo uma proximidade. Mas não sei. É, assim, o funk em si, ele também tem um pouco da essência do rap, né? Porque é aquela coisa que eu não tô falando. É que o funk em si, ele tem várias... Como posso dizer? Vários tipos de gênero, vai. Tem o funk consciente. Tem o funk ostentação. E tem o funk que é o funk sensual, né? Que é aquele funk mais pesado, né? Explique pra mim, gente. Tipo assim, ó. O funk consciente é aquele funk que narra a realidade. Falando, por exemplo... Vamos dar um exemplo. Eu escrevo uma letra falando daquele meu parceiro que foi preso por meio do crime. Vendendo droga. E em cima disso, a gente tenta passar a visão pra molecada, pras crianças que estão vindo agora, entendeu? Pra eles não se inspirarem nessas paradas. Tanto que a gente... Enquanto a gente canta também, a gente canta tentando mostrar pra eles que a música é um caminho que eles têm a trilhar diferente daquilo. Uma outra opção. Uma outra opção, sim. Porque a gente que vem de comunidade, a gente sabe que é limitado. A gente sabe que as oportunidades são poucas, entendeu? Aí, assim, o que eu aconselho. Ou a criança que tá vindo agora, a juventude que tá vindo agora, ou vai estudar, cara. Ou vai procurar algum meio da arte. Crescer pro meio da arte. Porque hoje a arte, em si, ela abre várias portas pra molecada da comunidade. Até com a construção, se a arte no começo não der certo, eu imagino... Pensa assim, depois a pessoa tem uma base legal. Pra onde ir, né? Isso, exatamente. Exatamente. Outra abre um pouco a mente da pessoa. A pessoa começa a trabalhar mais a mente. Porque pra você viver de arte, você tem que ter uma mente aberta, cara. Você tem que ter uma mente aberta. Você tem que aprimorar, tem que estudar. Porque que nem eu falo por mim, eu canto. Mas o pessoal fala, ah, você canta. Eu canto, mas eu estudo canto, cara. Estudo canto. Eu queria até aproveitar pra mandar um abraço e um beijo pra professora Juliana Pajan. Escola de música que foi também... Onde mudou muito a minha vida, tá ligado? Que eu aprendi muita coisa com eles lá. Professora, meu, sem palavra. Que ela passou de aprendizado pra mim. O que eu aprendi... Tanto que depois que eu comecei a estudar, cara, abriu muitas portas pra mim. Abriu porta de produtora. Hoje, hoje eu tenho empresário. Eu trabalho com empresário, entendeu? Eu tenho pessoas que acreditam em mim. Pessoas que pensam em investir o dinheiro em mim, entendeu? E você também já tá há oito anos. Você falou, né? Isso, eu tô há oito anos. Não começou agora, né, mano? Eu não falo que eu peguei oito anos firme da minha vida. Lógico que sempre teve seus altos e baixos. Teve ano que eu peguei muito firme. Eu acho que, assim, hoje posso falar que podia estar melhor? Podia. Mas tudo assim, tudo é no tempo também. Eu acho que Deus abençoa e é a hora dele. Se não for a hora, eu não chegue, entendeu? Ó, tem umas duas perguntas aqui, ó. Uma, deixa eu ver de quem que é. Tinha uma aqui, ó. É, esse aqui eu acho que ele já respondeu. É o Kaique Santos. Se você já, desde pequeno, já sabia que queria ser um MC. Ou antes você, ah, não, quero ser outra coisa e depois... Olha, assim, eu sempre fui um cara que... Eu amo música, velho. Eu vivo e respiro música. Música é aquilo que muda o meu dia, muda o meu estilo de viver, sabe? Então, assim, é que nem eu falo pra você. Eu sempre gostei de música. Mas o fato de querer ser MC, eu nunca pensei, cara. É, tipo, eu comecei a ver mesmo depois que eu tive o convívio com as pessoas que estavam envolvidas. Você conversou com esse mano aí? Isso, aí. É, exatamente. Aí você já começou a ver com outros olhos. Aí já começou a enxergar com outros olhos. E uma coisa que é engraçada, assim, que muitos falam, ah, mas e o dinheiro? Eu nunca avisei o dinheiro. Hoje, lógico, lógico que a gente precisa de dinheiro pra viver, né? Quer pagar as contas, quer ter uma vida confortável. E que nem eu falei anteriormente, o funk em si, a gente sabe que ele proporciona isso. Se você estourar, você viver disso, ele te proporciona uma vida melhor, entendeu? É, pra te recompensar, né? É, a gente trabalha pensando na melhor. Mas visar dinheiro, assim, eu não viso não, cara. Lógico, a gente quer. Vem com o tempo, né, mano? Mas eu faço porque é uma arte, eu gosto daquilo. Me alegra, me faz bem, entendeu? Me sinto bem fazendo. Cantar é diferente, né? E uma coisa que eu achei legal você falar, você falar assim, é, eu fiz aula de canto, eu fui buscar, me especializar, por que que eu digo isso? Eu mesmo era um que pensava que, assim, ah, mano... Você pensava? Nem parece muito. Ah, de vez em quando, né? É muito vez em quando, né? Tá economizando aí, vai. Tipo assim, eu sou alguém que me conhece, sabe? Eu gosto de rock, né? E um racionário. Ah, inclusive eu gosto de rock também, tá? Eu curto rock também. É nóis, né? E, assim, o funk eu sempre via diferente, né? Sempre via aquela visão mais assim. Ah, o pessoal canta lá, qualquer coisa. Ah, é assim. Mas depois, assim, realmente, eu parei pra pensar, eu falei assim, mano, não dá pra você simplesmente compor. E isso aí que você falou, tipo, vou compor, encaixar com a melodia, pensar num ritmo e tudo ali. Eu falo, caramba, uma coisa é eu não... Hoje, assim, tipo, você curtir aquele ritmo e você não entender o que ele faz, né? O que ele quer transmitir, né? O que ele quer transmitir. Hoje eu vejo diferente, confesso. Eu vejo diferente. Eu falo assim, não, tem uma melodia, o cara se esforçou em fazer uma letra, uma rima, eu mesmo, se fosse pra compor, vou falar pra você. Não sai uma frase, velho. Não sai uma frase. Ah, a gente percebe. É um negócio que eu acho que a crise é boa. Acho que é um dom mesmo. A gente percebe, Diego. É um dom de cantar, não é pra qualquer um, não. Mas você, com o tempo, Diego, com o tempo também, você... É o que eu falo, lógico. É todo mundo que vai pegar e vai fazer aquele hit, vai fazer aquela música top. Não adianta. Vai levar tempo, entendeu? Tem tudo pra tudo. As músicas do Diego iam ser tudo igual, praticamente. Iam mudar umas três palavras só. Eu falo... Por que eu não dá ainda? Por três músicas assim, ó, na música. Ele ia mudar três palavras, o resto era tudo igual. Ó, eu falo por mim. Eu era um cara que até eu começar a aula de canto, eu era muito seco nas melodias. Seco mesmo, não entrava melodia. Eu fazia aquela música crua, sabe? Aí, lógico, depois que eu comecei a estudar, comecei a entender a harmonia. Meio como se fosse falado, né? Isso, exatamente. Eu era muito falado, sabe? Então, eu falei, não, isso aqui tá errado. Não pode ser assim. Tem que mudar, meu. O pessoal vai querer escutar uma melodia, vai querer escutar uma nota, vai querer escutar uma música em si. Você se culocou no lugar. Isso, da pessoa que tava ouvindo. E até mesmo as pessoas que escutam, falam, mano, por que você não incrementa mais isso, aquilo? Lógico que a gente sempre tá aberto à opinião. Depende da opinião, né? Que a gente sabe que tem uns que dão opinião só pra... Só pra lascar mesmo, né? Pra querer jogar lá embaixo. Mas, gente, eu gosto. Mas que música que é essa? A música pode até estourar, né? Ô, você vai cantar essa música? Eu queria até deixar pra aqueles que criticam, que depois eles vão lá ver, né? Que eles gostam. Tem um lado da crítica. Tem, lógico que tem. Tem quem você falou, quem quer dar o toque porque é parceiro. Sim. E tem aquele que critica pro mal, no fundo ele tá com a inveja. Ah, a gente sabe. Aí você pode pensar assim, o negócio tá legal, porque se o cara já tá com a inveja... É, exatamente. E hoje, graças a Deus, Deus me abençoou de uma forma que eu trabalho... Eu não tenho contrato com a produtora, mas eu trabalho vinculado a uma produtora. Então, sempre que eu tô na produtora, eu vejo que tem muita gente que apoia e, ao mesmo tempo, tem muita gente que zoa, tira as baratas, essas coisas, entendeu? Mas isso aí é crítica construtiva. Se não tiver, não vai pra frente. Tem nenhum jeito, né? Porque, querendo ou não, tem que ter aquela pessoa que critica. Ninguém vai gostar da gente 100%, né? Porque o nosso filho sempre é bonito, né? Tem jeito, mano. É, exatamente. É sempre assim, mas eu gosto. E tem mais uns manas aqui, ó, que é uns camaradas C, ó. É o Big Bloom. O meu irmão. Ô, os irmãos fazendo participação no canal Joguinho 3. Ele veio, ele veio. Ó, eu queria dizer, aproveitar que ele tá aí e falar, mano, pra mim é um dos melhores do Free Fire, hein? Aí, aí, ó. É um dos melhores, né? É o melhor do Free Fire. Dá pra nós já jogar o Free Firezinho, mano. Ele teve aqui, ele teve... Ele veio com o Márcio. Ele teve, ele teve com o Márcio. Lembra que ele veio com o Márcio? Sei. É, e depois veio até meu sobrinho aqui também, os dois. Ah, que mais que eu tô jogando aqui, né? A família só tem artinho. Os moleques, ó. Ele vai até ficar bravo comigo. O que veio, que é mano dele, que veio com o Márcio, que tem a cabeça bem grandona. É! Tem a cabeça e a orelha, minha, vantajada, sabe? Ah, os caras são sensacionais. Os molequinhos, é show de bola. Isso, hein? A gente fez o pequenininho. A gente fez o joguim play com os molequinhos. Cê é louco. 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 Queria até mandar um beijo pra eles. É Júlio César, Miguel e Anthony, que é os três, cê é louco. Pô, um abração também, mano, pra eles. Não pode deixar de falar. Isabela e Bianca também. Vão voltar, vão voltar. É Miguel e Anthony, né? Os dois maninhos. Não, é o Júlio César. O que tava do lado aqui. Isso. É o Miguel. É o Miguel. O menorzinho é o Miguel. E o outro Júlio. Eu ficava trocando, ele dava risada. Eu ficava trocando, não. Não, não é assim. Você tava com o tiozão bêbado, tá ligado? E tem mais um aqui, ó. MC Moringa, mano. Ah, o Moringa. Foi o que eu falei. O salve pro MC direto. Foi o que eu falei pra ele do começo. Ele é um dos moleques que eu admiro pra caramba também. Por quê? Ele já tá chegando na casa dos 12 anos de carreira, entendeu? E não desiste. Por quê? Porque faz por amor, faz porque gosta, entendeu? O parceirão. Aprendi muito com ele, cara. Aprendi muito. Tanto que os primeiros bailes que eu fiz, o primeiro show que eu fiz, tava com ele. Ele tava ali dando suporte pra mim não subir sozinho. Já foi DJ, já. Já tocou pra mim. O moleque é mil praudado já, né? Ô, parceiro, você é louco, sem palavras. Faz uma pergunta aí que eu ia fazer. Mas como já é irmão, então ele já se entregou. Eu vou fazer. Olha essa pergunta. Fala, fala, fala. Eu vou fazer. Vixe, vixe. Vixe, vixe. Vou ler sua pergunta aí, ó. Vixe. Fala, fala. Pergunta como foi pra ele ter atacado Faísca com a pistola que lança Faísca nos irmãos que tava gravando o show dele na QG. Meu, que parada sinistra que foi essa. Eu vou contar pra vocês. É até bom. Eu fiz o show lá. Esse foi mês passado na QG Burger. Lá foi até o que? Fui convidado pela Banca Pier. Tem que mandar um abraço pros moleques da Banca Isdra, Jovem Flip e o Julius também, que são os moleques embaçados. Até falar pra vocês convidarem ele uma hora dessas, que os moleques também é monstros. Pô, demorou, mano. A casa aqui não é nossa, não é. A casa tá aberta aí. Porque o que eu saiba é só chegar. Só chegar, chegando, mano. Eu vou falar uma parada pra vocês. Aí os moleques é monstros. Tchau, tchau.